É galera, a gente achava que semana passada tava ruim, mas a gente esqueceu que ditado popular só existe porque é real pra caramba. O que é ruim pode sempre piorar. E aí meus amigos, bom ou não? Essa semana a mídia se concentrou em falar da Abin e de Carlos, uma tentativa imensa de passar a impressão que tava todo mundo falando disso, no melhor estilo mind das ideias. Mas aconteceu muita coisa galera, muita coisa séria, pesada e até sem noção. Sem noção no governo Lully, né? Porque se fosse no Bolsonaro seria super crime. Lully, Janones, Moura, STF, Economia, Bolsonaro. Sim, é dia de resumão da ditadura. Não, resumão da semana. Da semana. E que Deus nos ajude. Amém. Sem delonga alguma, bora começar? Lista de detratores, lista negra, polícia monitorando pessoas para averiguar discursos, o Estado indo atrás de pessoas para puni-los pelo que eles falam. Tá achando que eu ia dar uma aula de história aqui falando sobre Revolução Francesa, onde quem se colocava contra a Revolução tinha como destino a guilhotina? Não, não é isso. Achou que eu ia falar da Revolução Russa, onde os filhos delatavam seus pais contra o regime de Stalin e iam direto, na melhor das hipóteses, para um gulag? Nope. Eu tô falando de Brasil, 2024. Nossa realidade. Moraes anuncia grupo de trabalho para monitorar pessoas que atentam contra a democracia. Mas vamos entender como que vai funcionar. Segundo a matéria, é claro, sou doida de falar o que eu acho que vai acontecer. Abre aspas. Segundo Alexandre de Moraes, o grupo terá o suporte da Polícia Federal e, para disciplinar o tema, o presidente do TSE terá reuniões a partir de março com integrantes dos tribunais regionais eleitorais. A ideia do presidente do TSE é rastrear quem espalha, o que ele chamou de discurso de ódio. O magistrado, no entanto, não explicou que tipos de falas se encaixam nesse tipo de discurso de ódio. Fecha aspas. Beleza, vamos destacar aqui o trecho em que ele diz que o grupo terá suporte da Polícia Federal para disciplinar o tema. Campos de reeducação? Então, vocês sabem a quem a Polícia Federal responde? Ao Ministério da Justiça. E quem é o novo ministro da Justiça? O ex-ministro da STF, indicado por Lully, que no impeachment da Dilma manteve os seus direitos políticos e participou de um evento do MST ao lado de Stedley. Sim, eu tô falando dele, Ricardo Lewandowski. E fica a dúvida de como o tema seria disciplinado pela Receita Federal. Busque e apreensão em cima de pessoas por um post na internet? Você duvida? Galera, teve operação da Polícia Federal com busca e apreensão, bloqueio de contas e inquérito aberto, porque empresários conversavam num grupo privado e um deles enviou uma figurinha. Figurinha! Então, um post aberto numa rede social é, obviamente, um fato gravíssimo. Véi! Véi! Mas você lembra que eu falei que a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça? Um órgão de Estado? Pois é, o entendimento recente é de que o Estado não pode criar listas de detratores e persegui-los. E pra validar quem disse isso foi uma mulher, ministra Carmen Lúcia do STF. Para Carmen Lúcia, monitoramento de redes pelo governo é inconstitucional. A conduta estatal de perseguir ou investigar com recursos públicos as manifestações individuais com o objetivo de adotar comportamentos de cerceamento ou constrangimento a liberdades não é lista, por contrariar o mais fundamental preceito democrático que preside o sistema constitucional vigente. Mas e se era em fevereiro de 2022, Bolsonaro era o presidente? As coisas mudaram. Naquela época, o Estado não poderia investigar manifestações individuais das pessoas. Era inconstitucional. Hoje não só pode, como terá, pelo que eu entendi, posso estar errada, a coordenação de um órgão de justiça eleitoral, o TSE, que também não tem essa atribuição. Mas ninguém liga? Afinal, Alexandre de Moraes vai ter linha direta com a Anatel pra bloquear sites durante as eleições. E devido ao processo legal, é só um detalhe quando a missão é salvar a democracia. Muito bonito. Ninguém liga. Miguel Reale Júnior, hein? Sumiu, menino. Jurista... Nunca mais ouvi falar. Olha aí a carta pela democracia dando frutos. Tá feliz, Faria Limer? Ah, e olha que sensacional o editorial da Folha. Editorial. O que a Folha pensa? O que a Folha pensa? Prêmio à corrupção custa 14 bilhões ao erário. Com decisões monocráticas que deveriam caber à maioria do STF, Toffoli faz revisionismo de escândalos confessados. Lembrando que esse escândalo aí foi anunciado no dia que o Lully disse que ministro da Suprema Corte ganha só 44 mil. É muito pouquinho pelo bem que eles fazem à sociedade. E é importante a gente relembrar que tudo isso só tá acontecendo porque decidiram descondenar o Lully. E como as empreiteiras e os empresários corruptos estavam todos no entorno do mesmo processo, bom, se valeu pra um tem que valer pra todos, né? Não é mesmo? Ou deveria ser assim? As alegações do STF são de que as empresas foram coagidas a fazer o acordo de leniência e se comprometeram a pagar as multas, porque esse seria o preço pela corrupção. Mas aí o Toffoli, que esteve no entorno do escândalo com a capa da Cruzoel, o amigo do amigo de meu pai, quando foi citado por Marcelo Odebrecht, agora decide sozinho que a Odebrecht não precisa pagar as multas. Assim como ele fez com a JBS. Ah, e vendo esse movimento sensual, a OAS também já peticionou dizendo Também quero. E se a multa era o preço pela corrupção, a corrupção pra essa galera saiu de graça. Lembrando que o inquérito das fake news começou com essa matéria, onde o Toffoli abriu o inquérito, né? O amigo do amigo do meu pai, depois de ver o seu nome na capa da revista. E Alexandre de Moraes mandou censurar as matérias. É a capa. Censura tudo. No fim das contas, só deu ruim mesmo pra nós apoiadores do Bolsonaro. Além dos pobres, né? Já que até o momento, 14 bilhões deixaram de entrar nos cofres públicos. Mas em compensação, as brusinhas da Achen foram taxadas na expectativa de se faturar 12 bilhões. Os ricos foram beneficiados e os pobres incluídos no orçamento. Sensacional. E pode ficar pior, já que se os corruptos confessos conseguirem os benefícios, o Brasil perderá não 14 bilhões e sim 25 bilhões aos cofres públicos. E assim teremos, enfim, a resposta da pergunta feita a Gilmar Mendes. Esse é o governo do amor. E quem duvida ou reclama, sei lá, pode virar um detrator, ser monitorado pela justiça com o aparato do Estado e ter seu nome em uma lista. De novo? Não duvido. Mas isso tudo deve estar acontecendo porque tá sobrando dinheiro. Um déficit de 230 bilhões não é nada. Aliás, é tudo culpa do Bolsonaro. Sim, o Taxade disse que a culpa do déficit de 230 bilhões era do Bolsonaro. O problema de se acreditar em ladainhas como essa é a realidade que o jornal não pode mais esconder sobre o risco de virar oficialmente um panfleto. E até a Folha já entrou no modo que inclua fora dessa. Economia tá devagar, quase parando, avaliam consultorias. Expectativa de aceleração no segundo semestre. Mas PIB deverá crescer a metade do ano passado. Vamos entender. O diagnóstico é de que por seis meses a economia vai estar na UTI. Mas depois do meio do ano as coisas vão melhorar. E essa melhora levará o Brasil a crescer metade do que cresceu no ano passado. 2023. Então eu concluo o seguinte, 2023 o Lula herdou os bons frutos do governo Bolsonaro que ele dizia ter sido ruim. Em 2024 é só o do governo Lula, com desempenho pífio da economia e expectativa de crescer a metade do ano anterior. E provavelmente a culpa dessa vez vai ser do clima. Alguém duvida? Mas o governo já tem um plano. Se as estatísticas não forem boas, que se mude a divulgação das estatísticas. Os planos de Pokémon para mudar as estatísticas do IBGE. E o mais legal é que o mesmo Pokémon, em vídeo, já elogiou o modelo chinês de divulgação de dados e estatísticas. E aí depois da repercussão ruim ele privou o vídeo. Aí a galera não consegue ver mais. Parabéns Faria Lima! Parabéns pra galera da Carta pela Democracia! Aliás, o dono da Suzano assinou a tal cartinha e agora tá tomando escracho da Glaise Hoffman nas redes sociais após ele criticar os subsídios oferecidos pelo desgoverno. Porque colega da Suzano, o karma vem. Subsídio, pra quem não entende o que significa, é o seguinte. O governo pega o seu dinheiro e repassa pra alguma área ou empresa a fim de bancar parte da despesa que está alta ou dificultando a operação. Ou porque o valor final chegou muito caro pro consumidor final. O problema é que o próprio consumidor final que paga esse mesmo subsídio, já que o governo não tem dinheiro. O dinheiro é seu, através dos impostos obrigatórios que o governo arrecada todos os dias, o tempo todo. Quem aí não lembra quando a Dilma subsidiou combustíveis e energia elétrica? O resultado? Aumento absurdo na conta de energia anos depois, além de quase ter quebrado a Petrobras. Mas a Globo e os artistas, que estão recebendo milhões do seu dinheiro, seguem achando que tá tudo lindo. Não tem nada de errado e quem reclama é fascista. De novo, Faria Limers. Vocês estão de parabéns. Palmas com o entusiasmo do Sérgio Moro pra vocês. Parabéns, Faria Limers. Ai, todos que assinaram a cartinha pela democracia. Democracia. Tô toso demais. Falando em Sérgio Moro, o julgamento que poderá caçá-lo vai acontecer essa semana. E todo mundo tá dizendo que o Moro vai cair. Até esse é a prova lista com nomes. E Lully escolherá quem vai participar de julgamento de Moro. Suquinho de democracia, né? Pra tomar de canudinho. E eu digo isso porque eu insisto em lembrar das coisas, tipo... Tudo bem, Faria Limers. Não tá tudo bem. Só vai também quando eu fudei esse Moro. Que isso? Não, vocês cortam a palavra fudei. É quando eu falava assim, olha. Eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Tudo bem, Faria Limers. Não tá tudo bem. Entenderam? Eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Então ele tá lá pra se vingar dessa gente. Vai indicar o juiz que julgará. E assim ele vai... Moro. Ah, Bárbara. Mas o PL é parte nesse processo pra derrubar o Moro. É. E o Moro foi parte no processo de derrubar o Bolsonaro. Porque em 2020, quando ele saiu do governo com aquela coletiva onde acusava o Bolsonaro de um monte de coisas... Aliás, foi o Moro que pediu pra que a reunião ministerial fosse divulgada porque lá estariam as provas de suas acusações. E por essa eu até agradeço o Moro, porque eu amo aquele vídeo da reunião ministerial. Ali a gente viu que o Bolsonaro lutava pelo povo na frente das câmeras e atrás delas. Então, galera, o Moro muito provavelmente vai ser cassado. E eu, minha opinião, por conta do freio moral, eu acho isso errado. Mas eu não vou defender, não. Porque quando foi comigo e com outros eleitores do Bolsonaro, a resposta dele foi a seguinte. Nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos casos, como blá, 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 estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Então, eu fico por aqui, de novo, deixando claro. O mundo não gira, meu filho. Ele capota. Por falar em capotar, Janones. Janones e seu assessor. Bicho, os caras acham que nós somos um bando de otário e contam que a justiça desse país também será. Explico. Um ex-assessor do Janones, de nome Fabrício, denunciou há um tempo atrás a rachadinha no gabinete do Janones. Na época, ele havia apresentado um áudio em que conversava com outro assessor, de nome Alisson. E esse áudio dizia o seguinte. Fabrício estava grilado, imaginei, mas eu não sou de demonstração. Mas você sabe por que você tem que estar mais grilado? Eu não fico nervoso. Eu carreguei o f*** por um ano. Você já carregou o f*** por um ano. Foi um ano. Foi um ano. Mas eu estou vendo um de nós estourando ali, coisa ali, viu? Não adianta. Eu estou vendo. Eu estou com medo de mim, velho. Quem tem o poleiro de caneta é ele. É ele. É ele que zonera. Não consegue ter desse jeito. É ele que zonera. Ou, a gente tem que pensar assim, mas nem amigo de André não, mas é funcionário. Tá bom. Quem manda é ele. É, quem manda. Se for lá só Leandro da cantada, você tem que pegar o rabo, sentar em cima e ir pra lá. Então esse mês tem que passar 4 mil pra eles. Mais de 4 mil, Fabrício. Aí você... É, aqui é mesmo esquema. Dá o dinheirinho lá pra Leandra. É, amor. Aí ela pega o dinheirinho, ela deve passar pro André. Tá gravando aí? Gravando que jeito. Tô gravando não, gente. Continuar conversando aqui. Gravando nada. 4 mil sacados e entregues pra Leandra, prefeita de Tuiutaba, cidade de Janones e sua ex-namorada. Aí agora nós vamos passar pelo áudio do próprio Janones dizendo... O nome com o B significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que eu fui na minha campanha de prefeito. Eu vim com 675 mil reais na campanha, né? Elas vão ganhar mais pra isso. Ah, isso é devolver salário. Você tá chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016. Eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, eu não considero isso uma corrupção porque isso é algo que pode até... Não é segredo, não tem problema ninguém saber. É pessoa que quer abrir o que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar porque eu não acho justo. Ele não considera corrupção. Não considero, então não é crime. Não considero. Então tá tudo certo. Confia. Só que aí o assessor dos janones do áudio de 4 mil foi prestar depoimento na polícia. E você sabe o que ele disse? Que ele falou tudo isso aí porque ele tava bêbado. Tava bêbado e aí inventou porque não queria emprestar dinheiro pro outro assessor. Sensacional, né? A desculpa que ele inventou foi. O janone já pega 4 mil do meu salário então sobra pouco pra mim. Não sobra pra te emprestar. Sorry. E o mais louco disso tudo é que o assessor admite que sacava 4 mil da conta. Mas que esse dinheiro era pra pagar aluguel, conta de água, de luz. Porque ele não era um cara muito ligado em tecnologias pra fazer pagamentos online. Bicho. Se a justiça desse país cair nessa conversa... Não, não. Se bem que eu não posso falar nada não. Porque eu posso ser considerada uma detratura por isso. Posso estar espalhando ódio na internet. O ódio de tudo isso aí eu vou ter que manter dentro do meu coração. Que vai continuar peludo pelo jeito. Lembrando que já não se foi até seu Twitter dizer que quem o julga é o Xandão. Justiça no caso Rachadones. Aguardemos, Cítera. Ah, e falando de justiça, após o Nicolas fazer um vídeo contando que um pastor está preso após a PGE e pedir a sua soltura porque o Alexandre de Moraes alegou que ele tinha antecedentes criminais. Mas o caso se trata de um homônimo do pastor? Bicho, o cara está preso baseado nos crimes de um homônimo. E alguns jornais noticiarem o fato. Absurdo o fato. Chegou a vez de Lauro Jardim do O Globo nos contar outra situação muito factível com a situação jurídica que o Brasil se encontra. Defesoria enfrenta obstáculos para acordo com réus do 8 de janeiro em situação de rua e ambulantes. E o mais grave é que dentro da matéria nos é contado que um rapaz morador de rua preso no dia 8 foi a Brasília em busca de emprego e que ele estava nos quartéis porque lá ele recebia comida. Ele é um morador de rua. Esse cara está preso por atentar contra a democracia do Brasil. E tem mais. Agora no caso Abin. A mídia noticiou nessa sexta-feira uma série de nomes que seriam monitorados na tal Abin Paralela. Pegou um monte de nomes e rostos e expôs na mídia dando garantias que aquelas pessoas eram monitoradas supostamente a mando de Bolsonaro. Mas aí a Polícia Federal resolveu emitir uma nota para esclarecer as informações divulgadas pela imprensa dizendo exatamente o seguinte. Abre aspas. Diferentemente do que foi divulgado pela imprensa nessa sexta-feira, dia 2, não há até o momento informações conclusivas referentes a todos os titulares e usuários das linhas telefônicas monitoradas através do software First Mile. Não procedem dessa forma quaisquer informações referentes a nomes de autoridades ou outras pessoas eventualmente monitoradas. Fecha aspas. Aí eu me pergunto aqui com os meus botões. Quem foi que entregou para a imprensa divulgar a tal lista de nomes? Existe uma Polícia Federal paralela? Não sei o que eu sei que um agente da ABIN foi demitido após vazar dados do caso Flávio Bolsonaro para o Intercept. O que eu também sei é que a Controladoria Geral da União não está descartando que os registros dos acessos ao First Mile para monitorar pessoas tenham sido apagados no governo Lully. O que eu também sei é que o Lully recontratou para ser o terceiro no escalão da ABIN o seu fortunato que em 2008 enfrentou uma CPI por colocar grampos e escutas clandestinas em ministros da Suprema Corte. É só isso que eu sei até agora porque o resto a Polícia Federal acabou de desmentir. Mas narrativas espetaculosas devem aparecer para se abafar coisas como isso aqui. Vai batucar alguma coisa? Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque de um tabó. Também não é? Véi, se fosse o Bolsonaro! Se fosse o Bolsonaro! E antes de vocês ouvirem a passada de pano da Globe saibam que na sequência dessa fala o Lully também disse isso aqui. A gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas. Eu quero me lançar eu vou me lançar eu quero me lançar porque eu quero ser candidato eu quero me lançar porque eu sou branco eu quero me lançar porque eu sou mulher eu quero me lançar porque eu sou negro eu quero me lançar porque eu sou indígena tá errado a pessoa tem que se lançar pelas qualidades dela e disputar as eleições. Então não tem esse negócio de sair candidato por questão étnica nem identitária tem que ser líder de movimento preparado para a política disse o homem rico branco e hétero. Lembrando que o Lully contratou ministras para ficar bem na fita após a posse mas logo em seguida demitiu três mulheres e deu seus cargos a homens brancos ricos e héteros do centrão. Aí vem a Globo rodando o pano em ritmo de carnaval que vergonha alheia escute. O presidente Lula hoje tinha tudo para sair só com manchetes positivas. Tinha tudo para ser um cara fofinho. Aquele que trouxe é uma vitória dele trazer a Marta Suplicy Primeiro vamos falar das vitórias de volta para o PT. E ele também teve esse momento muito bom com uma ótima simbologia republicana da civilidade política com o Tarcísio Gomes de Freitas. E o Lula é capaz de jogar tudo isso fora com uma gracinha com um populismo barato sabe que é totalmente inadequado. Ele olhou aquela moça bonita e não pensou em dizer olha você é doutora você tem mestrado você é uma funcionária ele simplesmente identificou afrodescendente gosta de batuque e ela pode ser casada com alguém sabe é uma brincadeira sabe que não é inocente que não é inofensiva sabe fora de hora para um governo que como você disse Aline tem como foto de inauguração toda a representatividade brasileira indígenas muitas mulheres negros sabe enfim como que o presidente Lula comete esse tipo de deslize eu acho que está na alma dele o presidente Lula hoje deslize brincadeira ele derrapou viu uma banana falou opa uma banana acho que vou pisar nela para cair tadinho dele né gente quando o Bolsonaro chamou a Thais Oyama uma japonesa de japonesa teve isso aqui no Jornal Nacional Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta sobre o primeiro ano do governo dele e chamou a autora a jornalista Thais Oyama de japonesa inacreditável inacreditável pesado agora é só uma gracinha do Lula uma linguagem popular tadinho tantas coisas boas que ele faz gente os jornalistas aliados do governo Lula estão tão insanos que essa semana a fórum publicou essa matéria a filha de Carluxo tenho certeza é do Jair olha o nível da insanidade dessa galera que não responde judicialmente por nada que não sofre nenhuma perseguição e que ainda por cima recebe dinheiro público o seu dinheiro na mesma semana essa mesma galera de esquerda também resolveu dizer que a Michele Bolsonaro na verdade seria amante do maquiador divo maravilhoso Augustin Fernandes que não deixou pra lá e resolveu dizer a verdade dos fatos a notícia que sou amante da Michele Bolsonaro é falsa na verdade eu queria ser amante do Eduardo mas acabei sendo amante do Bolsonaro e tá tudo bem o importante é que ele é embrochável e ele continuou me chama de baleia e me importuna Bolsonaro maravilhoso melhor pessoa e olha isso é interessante vi justo na semana além que o Zé de Seu diz que a Michele em caso do Bolsonaro permanecer inelegível é um mega nome então assim nem parece orquestrado né nem parece mas já que nós citamos a questão da baleia após o Bolsonaro chamar a galera pra ir na Polícia Federal no dia do seu depoimento a Polícia Federal resolveu desmarcar o Itiva ia ser tão legal o Bolsonaro mostrar pra população o apreço que o Estado tem com dinheiro público mas aparentemente a baleia não poderá comparecer pra efetivar a denúncia naquela data então tiveram que desmarcar enquanto isso o Lully cancela a live fracassada coleciona declarações absurdas com aliados antissemitas num governo que derrete moral e financeiramente mas você continuará lendo e ouvindo na grande mídia que tá tudo bem afinal tudo de ruim que pode estar acontecendo não passa de uma sensação você só tá com a impressão errada achou ruim? guarda pra você temos uma Polícia Federal e uma Justiça Monitorando o seu descontentamento pra averiguar se se enquadra em discurso de ódio ou algo assim e galera estamos começando quadros novos lá no teatualizei.app então pra quem ainda não faz parte da família tá aí um mega cupom de desconto esse aqui onde você ganha dois meses na assinatura anual você recebe o conteúdo exclusivo e de quebra ainda financia esse canal que tem que assistir Glober News e trazer apenas os recortes junto com a informação é um trabalho insalubre se você quiser e puder entra pra família eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e não esquece de usar esse cupom combinado? nos vemos lá mas agora eu quero saber de vocês eu deixei alguma coisa de fora? porque se eu deixei conta pro coleguinha aqui nos comentários porque nós queremos saber se você ainda não é inscrito aqui no meu canal meu amigo se inscreve deixa o seu like porque você já sabe acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante a gente volta beijos galera fui